Fala pessoal, belezinha? Adolguras aqui, trazendo um jogo novo pra vocês aí, que é o Shadow Tactics. Ele é um jogo de point and click aí, não sei se pode ser dito RTS. Ele é parecido com o Comandos, quem é da minha época aí, tem uns 25 a 30 anos de idade, já deve ter jogado o Comandos. Então, tô aqui testando com vocês pela primeira vez o jogo. Obrigado aí quem cedeu aqui pra mim. E se embora no novo jogo, colocar dificuldade normal, é possível alterar a dificuldade. Beleza. Não precisa. Não precisa. Não precisa. O que é isso? Bom galera então vamos começar aí... Estamos aqui com Hayato Vamos aprender também As coisas aqui que eu não sei nada, double click com o A, beleza, é o A, tipo aqui tem as nossas habilidades, vamos lá, vamos subir aqui, like a ninja. Tem dois aqui já, falou pra não fazer barulho então, tem que segurar o control esquerdo e pegar, beleza, aperte B para abrir o registro da missão, ok, ele também te dará dicas, que registro de conversa que você escuta, todos os tutoriais que você pegar também aparecerão, ok, B, entendi, E, olha, dá pra gente salvar aqui, ó, o último registro salvo, vamos salvar. Corre, opa, não passa a testeira, né, não passa nada então. L out, girar a câmera, hum, já é de ajuda já, hein. Registro rápido é o que a gente salvou lá, pode apertar F5 e F8 para carregar, ah, entendi, vamos lá, F5, só pra gente dar aquela salvada básica. E, galera, vocês perceberam, né, o jogo está totalmente em português, só que eu deixei as legendas em, é, em português, só que eu deixei a dublagem do jogo no original, né, velho. Vamos lá, vamos lá, out para saber, vamos matar esse cara aqui, ó, tchau, vamos pegar ele aqui, jogar no matinho. Uma coisa aqui, e o Shogun vai atacar, né, nossa, que galera. Eu vou matar, não posso, porque esse tá caro é H. É bom, é bom saber dessas coisas. Opa, não, que tem... Civil ali. Tá bom matar? Não, não vou matar, é mancada. Vamos parar. Deixa ela fazendo as coisas dela ali, ó, dá pra me ter passado aqui, mas não, eu sou uma mula. Ok, a gente vai pegar aqui, ó. Ah, tá. Tem água aqui? Não tem, né? Onde que dá pra gente jogar ele? Dá pra vir aqui, ó. Onde que dá pra gente jogar ele? Mas vamos pegar isso aqui, ó. Isso não é nada. O Hayao pode usar a espada ninja para matar inimigos rapidamente e silenciosamente. Aperte A. Para abordar... A U? A abordagem não letal. Aperte Y. Ok. É isso que eu vou fazer aí, então depois. Vamos lá, tem que pegar ele aqui. Eu não posso ir pra lá. Esperar um pouco, porque... Ela veio pra lá, então. Vamos lá. O cara tá me xingando, velho. Pô, que se não me engano é... É babaca, idiota. Vamos lá, já entregamos o corpo aqui. A gente já ir pra cá. Vou dar um soco nesse cara aqui, ó. Toma. Vamos pra dormir. A gente já larga aqui, ó. Tá certo, a gente vem por aqui. Não precisa matar eles. Vamos bater nele. Vamos levar ela ali, ó. A gente já larga aqui, ó. A gente já tá de boa Vamos pegar esse item aqui também E a gente já salva já também Todos os inimigos tem um campo de visão Representado por um cone de visão verde Ok Escolha um inimigo E use o R Para exibir o cone de visão Entre o cone de visão de um inimigo E ele Encherá de amarelo Se o amarelo alcançar você O inimigo descobrirá Ok Não Deixa eu ver o que tem pra cá Não tem nada aqui Então Esse cara aqui Esse aqui a gente mata Já pega e já joga ele no poço aqui Na bala Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui Tem uns matinhos aqui Não vai servir de nada Ah, tem uma porta aqui Vamos pegar esse item aqui E vamos ver o que nos aguarda O campo de visão do inimigo tem duas áreas A luminosa e a escura Aperte Space para alternar entre agachar e ficar de pé Ok Os objetos com moitas e rochas Curso por você Fique agachado também Manteve-se escondido em terrenos mais altos Ok Olha que legal Olha que legal Pegar esse daqui Vai jogar pedra Aperte D E aponte o alvo Os inimigos Por aqui Por aqui Pra onde que eu tenho que ir Ó Se eu vier pra cá Tá aberto onde Acho que em nenhum lugar, né Vou ter que descer pra cá Tá de boa Eita Você viu o canhão Olha do outro lado Olha do outro lado que tá acontecendo Pegou o fogo Já sobrou ele, velho Como eu tô aqui Como eu tô aqui Vou vir pra cá Shuriken de Hayato para matar o inimigo à média distância S Ok Morra Peguei meu Shuriken de volta Vamos guardar O corpo dele aqui Tem mais um ali, ó Tá morrendo a Shuriken também A Jiuro mesmo E aí Vamos dar um aqui E aí Vamos ajudar O Shogun E agora Nem é apelão, bicho Ah, é por causa do meu pai. Me dê o nome. Eu quero dizer o nome. Você pode me dar um pedaço antes? Se você quiser agradecer, você pode me dar uma olhada. Ah, é bom. Apenas a porta, eu quero dizer o nome. Agora estamos contra o personagem aqui Escolha o personagem Mugen Vamos abrir a porta O que nos aguarda Mugen pode usar uma garrafa de saque E escapar atrás dos inimigos Aperte D Os inimigos podem avistar a garrafa na ilha luminosa De seus campos de visão Se o inimigo pegar a garrafa Você precisa incapacitá-lo para recuperá-lo Ok O que é isso? Mugen pode usar uma técnica de venta Dentro da espada Para matar todos os inimigos dentro do alcance Aperte S e escolha o ponto Alvo e use O botão esquerdo do mouse para executar o ataque Mugen será no centro Espada do vento é muito eficaz Mas tem uma recarga de almo Mano, eu quase esqueci de abaixar Vamos lá Acabou Acabou Vamos usar o canhão aqui Bom galera Espero que vocês tenham gostado do jogo Eu vou ficando por aqui E se vocês quiserem mais desse vídeo Mais sobre o game Deixe aquele comentário E não esqueça do like e se inscrever no canal Se você é novo Tô tentando trazer alguns Alguns vídeos diferentes aí pra vocês Beleza? Valeu então Até o próximo episódio Ou até algum próximo vídeo Valeu, falou e fui!